Após intensa especulação sobre uma suposta traição, Chetekela surpreende seus seguidores ao compartilhar um vídeo nas redes sociais revelando que a controvérsia era, na verdade, uma estratégia de marketing para o seu novo lançamento. Mesmo não estando contigo com perto, eu sou fiel a ti. Sou um homem destro, na sua ausência tu podes crer. E como Jesus no deserto, eu não cedo as tentações. Tu és a ferula, eu sou o seu rabanho, eu te amo mesmo. Mas já está disponível em todas as plataformas digitais. As minhas bolas estavam fora. Amor, cadê minhas bolas? A não está no prédio. Pessoal, salvações mais uma vez. Peço desculpas pelo desconforto causado, mas foi necessário. A música Vive Fiel já está disponível a partir deste momento. A partir de agora, em todas as plataformas digitais. Falo de YouTube, falo de Spotify, entre outras. Mas, pessoal, vamos continuar com a promoção. O vídeo vem já brevemente. Apesar de que a modelo foi muito precipitada, hein? Não pode fazer o quê, Nilda? Não aguentou a pressão. Por isso, pessoal, está disponível. Está disponível. No vídeo, Chetekela e a influencer apresentam a nova música Vive Fiel, que já está disponível em todas as plataformas digitais. O artista afirma que a polêmica foi planeada para gerar buzz em torno do single, que promete conquistar os fãs com a sua melodia envolvente e letras cativantes. Veja o vídeo e deixe seu comentário e like. Obrigada por assistir. Qual é o seu ponto de vista sobre este assunto? Deixe ficar seu comentário. Teremos muito gosto em ouvir.